Jornal Cidade.net Sou candidato a prefeito, candidato dos pobres. O gasto de minha campanha é zero. Sou um ex-juiz federal, tenho experiência na área jurídica, sou um jurista. Tenho experiência na área legislativa, com chefe da assessoria parlamentar da Câmara. E tenho experiência no Executivo. Estive atuando na presidência do CEAGESP, quando era CEASA, do FESSE, Fundo Estadual de Constituição Escolares, que hoje é o FDE, na Coab Metropolitana de São Paulo, que tem um orçamento de uns 10 rios claros, numa leve interventoria no IAPAS de São Paulo, na Secretaria de Obras e Vias Públicas da Prefeitura Municipal de São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e no Departamento de Polícia Federal do Rio de Janeiro. Portanto, eu tenho um leque de experiências na coisa pública. Nunca precisei receber um tostão. Nos cargos estatutários que eu atuei, doei meus salários. Na iniciativa privada, comecei com 12, 13 anos tendo que levar comida para minha casa, vendendo extintor de sede no mercado municipal em São Paulo. Fui motorista de caminhão, sucateiro e, concomitantemente, fui líder estudantil. Estudava à noite no Brasília Machado. Fui assessor do governador Andemar de Barros e do governador Carlos Lacerda. Atendi todos os presidentes militares nas funções que declinei anteriormente. Portanto, eu estou pronto para assumir Rio Claro com uma bagagem que, juntando o currículo dos outros oito candidatos, não dá metade do meu currículo. As minhas propostas são propostas sociais, elas são justicialistas. A justiça social, em primeiro lugar, vou criar uma renda mínima para os necessitados. Vou dar dignidade às pessoas que usam o transporte público. Em seis meses, eu me comprometo com vocês que vai ter ônibus rodando com ar-condicionado em Rio Claro. Tomarei posse, chamarei os detentores de concessão de transportes e pedirei que tenha de dez em dez minutos, das quatro da manhã às vinte e duas horas, em cada linha, frequência de ônibus. Se não for assim, eu vou adotar o que eu já adotei na Coab São Paulo. Eu quebro o contrato, vou discutir na Justiça e ponho o ônibus, compro o ônibus, faço uma companhia. Enfim, eu dou uma solução, o povo vai ter ônibus. Vou fazer uma cozinha piloto, como tem em São Pedro, como tem enxerqueado. Não vai ter fome aqui. Vou criar empregos na própria prefeitura. Vamos limpar todos esses cargos aí, da culpa inchada. Gente que recebe e não trabalha. Como um dos candidatos, recebe e não trabalha em Santa Getúlia. E diz que é professor. Deve ser professor de malandragem. Além disso, vou tratar a saúde pública como ela deve ser tratada. Não com mentira, como esse SAMU 2, que puseram uma ambulância, uma fachada e ele não existe. Tenho corpo técnico de excelência. Alguns a nível de ministro de Estado, como na área da agricultura, onde o meu amigo Roberto Rodrigues, ex-ministro, sempre nos dá subsídios. Como na área das finanças, como na área da arrecadação. Rio Claro é uma cidade que pode dobrar o seu orçamento. É só afinar a arrecadação. É só cobrar de quem sai pela tangente. Então, aqui falta gestão. É uma canalhada que há mais de 30 anos governa e dirige Rio Claro. E a canalhada está não só nos que têm na detenção do poder público, como de parte de empresários, da mídia. Ganalhas, secretários, mas nós levamos na justiça. E a justiça, o Estado, fala mais alto. Vocês têm que se reunir, pobres, pretos, sempre foram segregados aqui nessa cidade e no Brasil. 85% da população é preta ou miscigenada. Eu quero ser o redentor dessa lei áurea que nunca existiu. Começando aqui por Rio Claro. O meu vice, Jair, é um preto. Nós precisamos ter dignidade humana, que falta aqui. Aqui é só venha a nós. Ao nosso reino é isso que vocês estão vivendo aqui. E o Brasil vive. Essa turma da farinha pouca, meu pirão primeiro, é 36 neles. Eles precisam saber que a maioria somos nós, pobres. Nós é que temos que assumir o governo. Todos os outros são representantes de interesses. Um de interesses malucos, sociais, mentirosos. E sempre propagam para o pobre quando assume. Se locupletam. Igual o macaco em loja de louça, quebra tudo. E os outros são estelionatários conhecidos da justiça aqui. Ou clientelistas. A arma do povo é o voto. Você que é consciente e entende o que eu estou falando, ajude o nosso irmão que não entende direito, que pense que o voto é para trocar por uma cesta básica, por um jogo de camisa de futebol, não é, é para protestar. Protestem, gritem, usem a arma que vocês têm na mão. 36 neles. É a dignidade já. Experimentem. Vocês vão gostar. Vocês vão ver como é que a gente vai, essa gente do poder. e não é com a vassoura de piaçava, não, é com o cabo de peroba. Peroba neles. 36 neles. Nós, unidos, venceremos. Muito bem, o senhor tem mais um tempo, então eu vou perguntar sobre uma questão que sempre é apresentada pelos nossos ouvintes, pelos leitores do Jornal Cidade, que é a questão da segurança aqui no município, falta de segurança no município. Como combater esse problema, candidato? Carla, eu passei parte da minha vida dedicada ao Brasil nessa área. Era a segurança de estados. E via, disse, de 64 a 84. Minha última missão foi no Departamento de Polícia Federal para garantir o comício das diretas já. Isso foi o último ato nos governos militares. Fiz cursos de segurança de Estado, de segurança pública, para distúrbios urbanos e rurais. em seis países diferentes. A conclusão que eu cheguei é que a polícia moderna é a polícia comunitária, que é o que eu quero fazer aqui em Rio Claro. É um cidadão que mora no bairro, que mora no quarteirão. Ele vai ser treinado, investido, de poderes, de guarda civil, conectado com uma chefia central. E essa chefia é conectada com os assuntos de Estado, na parte da polícia militar, na parte da polícia civil e uma parte de informação, que não se faz polícia sem informação. O senhor tem um minuto para as suas considerações finais, candidato? Pois não. Então, vou trazer segurança para vocês com o caldo de cultura que eu tenho específico na área de segurança. Nas áreas que eu participei como construtor de hospitais, essa, eu tenho um corpo de gente ligada ao SUS, aqui da região, e de gente externa. Então, vamos nos unir. Não percam essa oportunidade. Ela é única. A arma nossa é o voto. E nós estamos revoltados. Ainda temos capacidade de indignação. Digite 36. Não é por mim. Eu já estou com uma certa idade. Eu tenho que devolver para a sociedade. É por vocês. É por vocês. 36 neles. Prefeito Heitor 36. Muito bem. Venceremos. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC.